Olá amigos, hoje é domingo, eu não sei se é 18 ou 19 de outubro de 2014, eu tô fazendo esse vídeo, eu tô um pouco rouca, eu ando passando mal esses últimos dias aí, tendo umas sensações muito ruins em relação a gente maldosa mesmo querendo fazer maldade, eu tenho sofrido bastante, eu queria passar isso pra vocês, porque existe um limite até pra vexar a humilhação que a pessoa passa, por fazer o bem, que eu acho que sim, se eu estivesse roubando, matando, estuprando, eu não tava passando por nada disso, eu só tô passando porque eu tô ajudando animais, eu ajudo pessoas e eu tenho sofrido muitas humilhações devido a atividade que eu exerço e quando chega na família, aí dói muito mais pra gente, eu tô sem poder usar o meu sobrenome, né, sobrenome da minha família, para tentar proteger a minha família dessas pessoas malvadas que tão aí, com essa inveja, porque por trás disso, que vocês sabem dessas perseguições, só tem uma coisa, não é outra, é dinheiro, é ganância, acham que eu ganho muitas doações e que se acabando comigo vão ficar com essas doações, gente, as pessoas que doam pra mim não vão doar pra essas pessoas, porque sabe que essas pessoas nem são protetoras, essas pessoas não gostam de animais, entendeu? É besteira essa inveja, gente, a gente não deve ter inveja do que o outro tem, sim, porque não tem inveja do que os outros fazem, eles querem receber as doações, mas não querem trabalhar pelos animais, não querem cuidar dos animais, então, gente, eu tô sofrendo nesse momento aí, eu queria passar pra vocês, pra vocês soubessem, nesse momento que eu tô passando agora, gente, eu ando de sandália, esse daqui, ó, é o sapato que eu uso, vocês já devem ter me visto na rua, os ando, eu não tenho sapatos, eu não tenho condição financeira de fazer nada, pra mim, não tenho nenhum tipo de vaidade, os roupinhos que eu uso são esses daqui, e mesmo assim, tem gente me acusando de ser oportunista, de usar a causa animal pra ganhar dinheiro, gente, eu tenho prestado conta de tudo, eu não coloco metade das notas que eu tenho, gente, porque senão eu encheria o meu Facebook, as despesas que eu tenho todas pros animais, mas eles tão mais me humilhando mais, tá chegando uma situação de humilhação pra mim, por quê? Eu, em dezembro do ano passado, meu marido abandonou a casa, me deixou com dívidas, me deixou numa situação muito difícil, porque eu sofro de artrose, e eu recebia benefício da Previdência Social, e esse benefício foi cessado, então, eu preciso fazer novos exames pra requerer aposentadoria por invalidez, só que eu tô sem condição de fazer esses exames ou consultas que eu não tenho dinheiro pra pagar, e o SUS não faz, então, eu tô numa situação muito difícil, tem um processo na justiça, para que esse meu ex-marido coloque esse plano de saúde novamente, o juiz já deu a eliminar, e aí teve greve de fórum, enfim, com diversas situações, entendeu, que tão contribuindo ainda mais pra retardar esse problema, então, durante esse período, gente, eu tô vivendo a ajuda das pessoas, da solidariedade das pessoas, e eu tenho que agradecer muito, muito a Deus por isso, muito a Deus mesmo, por existir pessoas boas que têm me acolhido, pessoas boas que têm me ajudado, porque isso é muito difícil, é muito raro, e eu acredito que essas pessoas, vocês podem ter certeza, são anjos de Deus aqui na Terra, e as pessoas que estão tentando me prejudicar, e prejudicar os animais que eu curto, são o próprio coisa ruim aqui na Terra, porque quando eu olho pra essas pessoas, eu vejo isso, gente, o mal, a ganância, a inveja, eu olho pra essas pessoas, vejo uma hora negra, uma coisa negra, uma coisa que me faz mal pro meu coração, e, gente, eu não preciso ser humilhada, eu sempre trabalhei, eu trabalho desde os 12 anos de idade, eu não preciso ser humilhada pela situação que eu tô passando agora, gente, porque eu tô sem condição de trabalhar, porque eu trabalho no abrigo cuidando dos animais, trabalho em casa, não me sobra tempo, e eu chego em casa, eu sinto muita dor, eu sinto muita dor nas costas, eu tenho o ombro paralisado, eu não tenho condição de fazer muita coisa, aí eu já faço muito, eu não poderia nem fazer o que eu faço, se eu tivesse recebendo benefício do INSS, eu pagaria uma pessoa pra me ajudar, e ainda não tô recebendo, então minha situação tá muito difícil, e eu tô sofrendo muita humilhação, gente, você sabe, aqui na minha cidade, humilhação das pessoas acharem que eu tô recebendo dinheiro, eu tô vivendo com esse dinheiro, gente, tô chorando até um prato de comida que eu não tenho dinheiro pra comprar uma comida, porque a prioridade pra mim é a ração dos animais, é o remédio dos animais, são as consultas dos animais, é tudo dos animais, a prioridade é pra eles sempre, então eu tô passando uma situação muito difícil, então é muita humilhação, gente, muitas pessoas, até vídeos, já fizeram contra mim, dizendo que eu tenho ficha suja, gente, eu não tenho ficha suja, eu nunca cometi nenhum crime em primeiro lugar, em segundo lugar, eu nunca fui condenada, nunca vou ser condenada por nenhum crime, porque eu não cometi nenhum crime, ficha suja só tem que isso, os processos que eu abri contra as pessoas, que estão me fazendo mal caluniar, eu tenho que abrir mesmo, eu tenho que pedir à justiça que tome providência contra essas pessoas, isso daí não é ter ficha suja não, gente, isso daí é direito constitucional de procurar da justiça a resolução desse problema, então eu vou procurar mesmo, eu tô processando essas pessoas, tá faltando aí o endereço de alguns, eu peço a vocês que me ajudem, se vê alguma postagem, alguma página, vocês entrem em contato, se eu ver alguma coisa no rádio, vocês entrem em contato, façam pra mim, pra mim, vai que eu tome as providências, gente, porque eu tô sendo humilhada por uma coisa que eu não faço, dizendo que eu sou oportunista, porque eu uso o dinheiro dos animais, gente, quem me conhece pessoalmente, sabe que a minha vida é toda pros animais, e o dinheiro que eu recebo de doação não dá pra pagar, tô sempre endividada, vocês acompanham a minha página, vocês veem, e quem tem um animal, sabe a despesa que um animal dá, e você imagina a quantidade de animais que eu tenho, não tem nem lógica a pessoa duvidar que eu gaste dinheiro, gente, não tem lógica, são muitas bocas, são muitos animais, não tem lógica isso daí, eu também gasto com transporte, com passagem, eu preciso comer, então, eu ainda tô usando uma parte desse dinheiro pra me comer, gente, e é muita humilhação eu ter que passar por isso, tá, porque eu trabalho desde os 12 anos, eu não preciso disso, gente, eu não preciso, porque eu tenho duas mãos e eu posso trabalhar, por isso eu queria pedir ajuda pra vocês, gente, eu sou costureira, e eu sou uma ótima costureira, que me conhece, sabe que eu faço coisas maravilhosas, só que eu perdi a minha capacidade do trabalho devido ao problema da minha coluna, e eu perdi o movimento de um ombro, eu não tenho mais condição de trabalhar nessa área, então eu queria pedir pra vocês, me ajudasse, porque eu preciso muito comprar uma Kombi, o meu sonho é comprar uma Kombi, eu quero comprar uma Kombi, pra agora aproveitar o verão, eu vou sair com essa Kombi, eu vou vender refrigerante, eu vou vender cerveja, eu vou vender as coisas pra me arrecadar esse dinheiro, pra me ter o meu dinheiro, pra dizer, não, com orgulho, eu bater no meu peito, eu tô comendo aqui, eu tô pagando com o meu dinheiro, entendeu? Não, gente, que eu seja mal agradecida, não agradeço muito quem me ajuda, mas vocês não sabem a humilhação que eu tô passando, vocês não sabem o vexame, a dor e o sofrimento que eu tô passando, por comer, por comprar um pato de comida, por ajuda que as pessoas me dão, é lógico que as pessoas me dão, me dão a loja de coração, e elas querem mais, é que eu coma mesmo, mas o resto, a maioria da sociedade maldosa, entendeu? Tão me humilhando, tão me causando sofrimento, gente, eu tô sofrendo por causa disso, então eu quero pedir ajuda a vocês, gente, eu sei que as pessoas que ajudam, elas estão aí, ajudando, e elas não têm dinheiro pra comprar uma Kombi e me dão, se elas tivessem, elas dariam, eu tenho certeza absoluta, mas eu não sei a quem pedir, a quem recorrer, por isso eu tô fazendo esse vídeo, talvez vocês conheçam algum empresário, gente, pro empresário, às vezes tem até uma Kombi jogada lá no pátio dele, que não usa, se vai ser empresário, não é nada, eu não sei quanto custa uma Kombi, então pode ser velhinha, não precisa ser nova não, gente, não precisa ser nova não, desde que esteja andando, pra mim poder vender essas coisas, eu vou fazer isso no final de semana e durante a noite, que é o único horário que eu tenho, são esses daí, durante o dia eu trabalho no cuidado dos animais, além dos animais que eu mantenho no abrigo, que agora inclusive vou ter que colocar em lar temporário, por causa de perseguição também, denúncia falsa, ainda vou ter que ter mais trabalho, então gente, eu vou, eu cuido de animais em outras casas, aqui tá um aqui, ó, um dos que eu cuido, um dos vários que eu cuido em outros locais, eu medico esses animais, alguns animais, eu divido a minha ração, porque eu vejo que os animais não tem que comer, que é aqueles cachorrinhos do abacate, agora consegui que um fosse adotado, só tem uma cachorrinha lá, mas que eu mantenho ela com medicação, vermifucação e ração, eu tenho mantido ela, eu tenho dividido a ração dos meus cachorros com ela, gente, então são muitas casas que eu tô dando apoio, que eu não cobro nada pelo que eu faço, gente, porque eu recebo as doações dos medicamentos, minha mão de obra, ir lá medicar, não me arranca pedaço, não me custa nada, então eu não quero, gente, fazer da causa animal algo pra ganhar dinheiro, nem da minha profissão, algo pra ganhar dinheiro, eu não quero isso, eu quero que a minha ajuda seja totalmente dos animais, seja voluntária, porque muitos dessas pessoas não tem condição de pagar mesmo, então, gente, eu peço que vocês me ajudem, dou os medicamentos pra me continuar fazendo esse trabalho, dou a ração pra me continuar dando, ajudando esses animais, mesmo aqueles que eu não puder resgatar, eu tô alimentando na rua, gente, é, ainda tem gente, né, querendo atrapalhar isso, querendo proibir eu de cuidar dos animais nas ruas, gente, mas, gente, pelo amor de Deus, crueldade é essa em Cachoeira do Tapiminim, que as pessoas estão perseguindo quem cuida dos animais, estão querendo maltratar as pessoas que estão dando a comida aos animais na rua, gente, o que que é isso, gente, cadê Deus, a pessoa tá dentro da igreja e não tá seguindo a palavra de Deus, o que que é isso, Jesus do céu? Então, eu peço vocês, por favor, quem puder me ajudar, eu não sei como, eu sei que Deus vai dar uma luz, Deus vai enviar um anjo, eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus, Ele vai enviar um anjo que vai trazer a solução pra isso daí, então, eu peço a vocês que, de alguma maneira, se vocês souberem, uma pessoa que tivesse pra doar essa Kombi, gente, é uma Kombi velhinha, não precisa ser nova, pra que eu possa vender e possa arrecadar o dinheiro, pra mim poder manter, pelo menos, a comida, a comida que eu como, pra mim não ser tão humilhada, pra se alguém vier falar alguma coisa comigo, eu poder dizer, bater no peito, não, eu trabalhei, esse dinheiro é meu, e eu compro a comida pra me comer, gente, porque ser humilhado, bater, como que eu vou fazer, eu vou ficar sem comer, eu não tenho como sobreviver sem comer em Jesus do céu, eu não tenho como, então, eu peço a ajuda de vocês, entendeu? Pela essa questão também que eu tô sofrendo na minha família, minha família tá sendo também perseguida, envergonhada, em nome de Jesus, gente, vocês me ajudem a conseguir esse automóvel, pra mim poder trabalhar, Deus abençoe a todo mundo, um grande abraço, e me perdoe pelo meu desabafo, gente, abraço.